Hoje eu estou aqui para ensinar o passo a passo de um delicioso folhado de chocolate. Vamos aos ingredientes então? Um rolo de massa folhada, pronta. Barra de chocolate ao leite, essas de 250 gramas mesmo. Bananas, opcional. E gema. Simples assim. Ele é rápido, fácil e prático. Vamos começar então. A gente pega a barra de chocolate, vamos medir essa massa com o chocolate. Colocamos ele ao centro, tem que sobrar um espaço. Dá mais ou menos uns 3, 4 dedos de cada lado. Aí vamos cortar. Vamos cortar as pontas desse chocolate, aliás dessa massa. Aqui. E vamos fazer assim. Cortando tiras de mais ou menos 2 dedos. Essas pontas aqui a gente vai descartar. Por quê? Nós temos que envelopar esse chocolate dentro dessa massa. Vamos fechar as pontas. Ó. E vamos fazer um X com as pontinhas dele. Ó que fácil. Até as crianças podem ajudar em casa, ok? Vamos fazendo assim até o final. Depois disso, nós vamos passar a gema. Ó. Vamos pincelar a gema. Porque a gema vai ajudar a dar aquele brilho, deixar bem douradinho. Feito isso, vamos fazer a outra sugestão que eu tenho pra vocês. Além do chocolate, vamos usar a banana. A banana, vamos cortar no sentido dela. Vamos pôr em cima do chocolate. Vamos colocar na forma. Depois de pincelar a gema, nós vamos levar ao forno, na temperatura de 160 graus, por uns 20 e 30 minutos. Esse é o ponto. Bem douradinho, porém não torrado. Pode ver que onde tá a gema, ele ficou bem dourado e a parte branquinha. Vamos cortar? Vamos cortar. Gente, que delícia. Tá todo mundo aqui com água na boca. Esse folhado de chocolate deve ser realmente ótimo. Mas hoje a gente tá mais focado num outro assunto, pelo menos aqui na nossa redação, nosso estúdio. Na semana passada, você lembra, né? O Vermais mostrou a receita de um bolo de leite em pó molhadinho. E a telespectadora Neide mandou pra gente uma mensagem prometendo um pedaço. E olha só como a Neide é generosa. Quero mostrar pra vocês. Trouxe essa delícia hoje pra nós. Olha só, Gabriel Reis. Tá de babá, né? Ele parece que tá intacto, gente. Mas eu fiz um pedido aí pra mostrar aqui pra vocês. Pedi pra ninguém comer. Mas eu já percebi que ele foi comido, viu? Aqui nas beiradas. Já teve gente que andou tirando uma partezinha. O povo aqui não se segura. Quem provou, disse que tá macio, tá fofinho, tá saboroso. Mas até que tomaram cuidado de preservar a imagem, né? Parece até que ninguém tocou aqui. O resto é meu, hein? O resto é seu? Eu posso pegar um pedacinho, Gabriel? Um pedacinho só. Bom, eu vou provar o meu, Neide, depois do almoço. Mas eu quero agradecer desde já a sua gentileza aqui com a nossa equipe do programa. Obrigada principalmente pela sua companhia, essa interação, essa participação com a gente. A gente fica muito feliz. Tô pensando, Gabriel, em tirar um pedacinho já. Então me dá um pedacinho. Eu acho que você quer, né? Quero, quero. Pereirinha? Neide, ninguém resistiu. Daqui a pouco vocês ganhem, hein? Por favor, Gabriel. Vou pegar um pedacinho aqui. Isso. Obrigado. Neide do céu, que delícia. Gabriel, deixa aqui, a gente vai dividir. Vamos dividir. E tem o resto da equipe ainda que é grande. Maravilha. E tem o resto da equipe ainda que é grande. E tem o resto da equipe ainda que é grande. O que é isso?